Bom pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, neste vídeo aqui vamos dar continuidade então aqui na série de Medal of Honor Frontline e vamos para uma das missões mais chatas do game, realmente, essa missão que vocês vão ver é muito chata. Esperando carregar aqui, né, também uma cidadezinha lá na Umba. Opa, não está quebrando a caixa? Ah, tem que ser uma merda. Vejam, chega aqui, vão ter uns caras ali. E aí, vem a amuparadora aqui, vamos usar a eles. Bem, não sei se a menina ficou com um problema de travamento no computador, ou seja, é muito triste isso. Aí, tem um, ó, eu tinha que cortar o vídeo porque estava muito escuro, né. E essa missão aqui, não é muito escura mesmo, é quem joga na telinha do servidor da TV. Porque eu jogo direto do programa do capturador, já que eu uso uma placa de captura que é a Easy Cat. Mas, vamos lá, então. Vamos, vamos ver. Mato esse cara aqui. E aí, não tem nada, só umas caixas mesmo. Vou usar pistola para atirar, né. Opa, escutei um cara aqui. Mato esse cara aqui. Mato esse cara aqui. O cara não morreu, ó. Esse cara tá de sacanagem comigo. Mota, caramba. Mato esse cara aqui. Com certeza eu vou ter jogado o vídeo em duas partes da rua. Essa missão ainda é muito linda, a gente pode ver. Morrer nessa missão já era. E você morrer mais lá por frente, você se ferra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, navalhado de assaltar os caras desde a estima aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá de cima aqui. Ae... Lembra algum cara por aqui? Quase... É por aqui que a gente tem que ir... Ah, tem um... Bora, vamos ver... Será que vai ser um... Ah, tem um cara aqui... É que tem umas lixeirinhas ali... Você pode ver... Essas lixeiras elas atraparam um pouco... Vai lá... Nossa, os K estão passando... Ninguém não vendo direito... Isso... Acerta bem aí... Os vídeos de GTA Online vão voltar a partir da... Semana que vem... Essa vez com uma nova programação... Tipo, apenas quarta... Quer dizer, terça e quinta... Porque... Como eu consegui um... Como eu estou dentro de um emprego... Agora eu não posso ficar... Gravando muito vídeo... Por exemplo, esse vídeo... Eu estou gravando só porque... Vou conseguir... Tipo... Porque eu estou sem cliente aqui... Isso até aparecer alguém aqui... Eu vou ter que parar a gravação aqui... Mas vamos ver... O que que a gente vai ter que fazer... Vou canalizar as ferramentas aqui... Eu não me lembro onde que está as ferramentas... Eu estou... Muito... Assim... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Eu vou... Dar um corte no vídeo então... E já volto então... Até eu localizar essas benditas ferramentas... Então já volto... Ae... Eu localizei aqui... Vai ver que é basicamente... Por aquele lugar aqui... Por essa entradinha aqui... A gente entra aqui... E tem os carros... Tinha os inimigos ali... Mas eu já matei eles... E aqui tem... Coisa... E aqui... Tem... A caixa de ferramentas... Ali... Na hora que você vem aqui... E... Abre o carro... Abre o caminho... Tem... Aqui... Aqui... Tem que agachar... Aqui... Agachar... E aqui... A gente vai agachar... A gente vai abrir... O Coisa de Ouro... Então... Vamos sair daqui... Então... Vamos sair daqui... Vamos sair daqui... E vamos agora... Até aquela... Localização... Que a gente foi antes... E que não dava... Para ir até lá... Realmente... Isso é muito chato... Fiquei horas... Procurando aqui... Um amigo... Não achar... Quer dizer... Perdi alguns minutos... E agora... A gente... Abre aqui... Temos o caminhão... Aqui... A gente achou um... No outro contacto... E agora... Vem uma das partes... Maiis tensas... Dessa missão... Vá ver... Vai aparecer... Um monte de inimigo... A maioria deles tem todo o campo, você já vai ver o quanto isso vai ficar difícil. Vamos só. Eu voltei a jogar na granada. Eu vou ter uma arma, mas eu vou. Eu vou ter uma arma de câncer. Eu vou ter uma arma de câncer. Eu vou ter uma arma de câncer. Como tem câncer nessa arma? Parece que é uma febre. Tem ali para cima. Ah, tem um cara aqui. Outro camper maluco. Vamos ver para cá agora. Ah, um camper é amigo. Acerta bem na força. A gente vai passar para a missão anterior ser chata. Essa daqui consegue ser pior ainda. Se você for ver. Só que ela não é tão difícil. Eu fiquei meio que perdido na cidade ali. Realmente. Realmente. Mano. Essa missão também era muito chata. Ah, ainda não dá pra mim. É mesmo? Agora eu me lembrei que a gente tem que fazer aqui também. Não, aqui e lá pra cá. É. É, eu tenho que sabotar os veículos. Eu lembro que isso também tinha no Medal of Honor uma missão lá que você fazia. Ou seja, isso não é muito uma novidade. Nossa, eu tô procurando, cadê esses veículos? Ah, estão aqui ó. Nossa, vamos tomar erros. Não, mas tem um cara aqui. Esse que é o problema. Ah, ó. Já vi o tiro pelo cara aqui campeirando do nada. Achei ele. Aí. Acerta ele. Agora vamos ver se a gente... A M tá apontando pra nós... Desativar os veículos ali. Vamo voltar então. Vamo voltar. Vamo ver primeiro aqui e lá. Perto da coisa. Não, não é aqui. É... Eu tô confuso. Não, não. Ah, me sordamente confuso. Ah, aqui veio. Deixa eu ver. Pego coisa aqui. Se a gente pressionar aqui. Pronto. Track. Aqui. A gente tem que desativar os veículos na área correta. Ali. Track também. E aqui. Esse aqui é na frente. Track também. E agora a gente... Só... Sai de fila. Tá bom. Lá o caminhão... E espera. Agora... Tem só que vai lá. A gente tá arrancando. A gente tá arrancando... A gente tá arrancando... A gente desligou não precisa. Vamos se preocupar que... Esses daí... Eles não irão ser afetados. Terei gravar isso nos fins de semana, agora... E aí Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui talvez, então esse vídeo vai ficando por aqui, porque tá dando 14 minutos, eu vou começar a gravar a segunda parte aí, que eu vou postar logo em seguida a primeira parte, então falou e fui.